Bom dia a todos, meu nome é Paulina, eu sou residente do segundo ano da Cardiologia Pediátrica da CardiPed Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje vou estar apresentando o clube do livro com o tema Tumores Cardíacos. Esse tema ele é muito raro, a gente vai ver, mas ele é importante, não é tão dia a dia do cardiologista pediátrico, mas é importante ter esse entendimento dessa doença. A primeira descrição de um tumor cardíaco já faz bastante tempo, foi em 1562 e de lá para cá muito tem se evoluído. Antes, os diagnósticos dessa patologia, eles eram dados principalmente através de autópsias. Pouco se era diagnosticado, né, em um ser humano em vivo, geralmente eram autópsias. De lá para cá, devido à evolução nos exames de imagem, tem se dado cada vez mais o diagnóstico e tem se aumentado cada vez mais a incidência dessas doenças. Os tumores, eles são divididos entre primários e secundários, sendo os primários aqueles que têm acometimento no músculo cardíaco, né, e os secundários são secundários a outras doenças, que seriam a outros cânceres. Os tumores primários, eles são raros, os secundários são até mais frequentes do que os primários, mas a gente vai ver que de uma maneira geral, os tumores primários, o prognóstico deles são bons, porque a grande maioria deles são tumores benignos. Na epidemiologia, como eu falei, é uma incidência muito baixa, cerca de 0,027 a 0,08 seria a incidência desses tumores primários pediátricos. Como eu já falei, houve um aumento na incidência por conta dos avanços, né, nas tecnologias, nos exames de imagem, então estima-se que um ou dois novos tumores cardíacos primários serão detectados a cada mil ecocardiogramas pediátricos realizados futuramente. Esse slide é bem importante para a gente ter uma noção de como esses tumores, eles acometem, né. Geralmente, na pediatria, o que é mais frequente seria os rabidomiomas, eles têm essa frequência de 32% dentre os tumores primários, ele é bem frequente, eu vou falar dele mais para frente, mas ele tem uma alta correlação com esclerose tuberosa, seguindo por fibroma, sarcomas e teratomas. Já nos adultos, a grande maioria são os mixomas de 40% a 70% e 10% os sarcomas, que os sarcomas são tumores malignos. O restante todos são tumores benignos primários. Com relação às manifestações clínicas, elas vão ser determinadas de acordo com a localização desse tumor, não pela histopatologia, mas por onde ela vai acometer. Então, ela pode levar manifestações clínicas através de embolização, através de obstrução, como obstrução de vias de saída, do ventrículo esquerdo ou do ventrículo direito. Através de acometimento valvar, alguns tumores têm uma predileção por válvulas, eles podem levar a regurgitação, insuficiência, por invasão direta do miocárdio, levando às disfunções importantes, por invasão direta do pulmão adjacente, né, pela questão da localização, por serem muito próximos o pulmão e o coração, e eles podem levar, às vezes, somente a quadros constitucionais e sistêmicos, como perda de peso, como febre, e por conta disso, às vezes, fica muito difícil o diagnóstico, né, porque pode ser muitas coisas, acaba atrasando no diagnóstico. Eu coloquei essas manifestações clínicas de acordo com o acometimento cardíaco, que eu acho que fica mais fácil o entendimento. Então, lembrar sempre que átrio, o acometimento deles, tanto direito quanto esquerdo, geralmente é através dos mixomas, que são os tumores mais frequentes em adultos. E os ventrículos, geralmente, quem acomete mais são os tumores que são mais frequentes na infância, né, que é o rabdomioma, o fibroma, que eu também vou falar mais pra frente. Então, lembrar sempre de átrio, lembrar de mixoma. Então, quando há um acometimento do átrio esquerdo, eles podem levar sintomas que é bem semelhante àqueles quadros de estenose mitral, né, que leva um quadro de insuficiência cardíaca, até mesmo hipertensão pulmonar, pela questão da congestão pulmonar, e eles podem levar aqueles quadros de dispineia, ortopineia, edema pulmonar, por conta dessa congestão, a dispineia paroxística noturna, hemoptise, edema, e eles também têm como complicações a formação de êmbolos, porque esses tumores, os mixomas, eles liberam fragmentos tumorais, então eles podem levar a complicações neurológicas importantes. Os tumores de átrio direito também, os mixomas são os mais frequentes, mais ainda no átrio esquerdo, mas no átrio direito também é frequente, e aí eles vão simular agora uma anstenose da tricúspide, com todos aqueles achados de fadiga, edema periférico, hepatomegalia, acite, ondas aproeminentes nas veias jugulares, e eles também podem levar a êmbolos, né, ou até mesmo um êmbolo sistêmico, quando há um ACIA, um forame oval aí associado, por conta desse aumento da pressão nas câmaras direita, que pode juntar para a esquerda e levar esses êmbolos sistêmicos. Os acometimentos dos ventrículos, então o ventrículo pensado nos tumores pediátricos, como os rabidomiomas, como os fibromas, os acometimentos no ventrículo direito, eles levam todos aqueles sinais também semelhantes ao estenose tricúspide, com edema periférico, hepatomegalia, síncope, algumas vezes até mesmo a morte súbita. Lembrar dos diagnósticos diferenciais, que muitas vezes dão até um diagnóstico errôneo, né, lembrar da estenose pulmonar, na cardiomiopatia restritiva e da regurgitação tricúspide, nos tumores de ventrículo esquerdo. Geralmente eles são intramurais, então eles podem levar a arritmias, a defeitos na condução, a um quadro de síncope, quando eles levam à obstrução da via de saída, ou insuficiência ventricular esquerda, ou até mesmo embolização sistêmica. Na avaliação diagnóstica, o ecocardiograma transtorácico, ele é muito utilizado, geralmente ele é o primeiro exame a ser realizado, ele é muito disponível, né, ele é mais fácil de ser feito, e ele consegue identificar bem a presença dessas massas, ele consegue ver bem a mobilidade, sinais de embolização, de obstrução, e principalmente nos adultos, o ecocardiograma transtorácico, ele pode ser mais informativo do que o transtorácico. Também há outros métodos de exame que são muito importantes, e que geralmente são feitos, assim, junto com o ecocardiograma transtorácico, quando há uma certa dúvida, né, mas o ecocardiograma transtorácico, ele pode dar o diagnóstico sozinho, a tomografia e a ressonância são importantes, principalmente a ressonância, porque ela consegue mostrar as características e a vascularização desse tumor, dando até, assim, conseguindo até ajudar no diagnóstico mesmo daquele tumor. O PET-SCAN, ele é importante, mas geralmente naqueles tumores metastáticos. A angiografia coronária, ela é bastante indicada nos quadros de tumores epicárdicos, né, que precisa estudar as coronárias, tentar visualizar a vascularização desse tumor. Então, antes da cirurgia, é indicado essa angiografia coronária. A biópsia cardíaca, ela não é mandatória para fazer o diagnóstico, ela é indicada em algumas situações, principalmente naqueles tumores muito difusos, com a sensação de ser até irressecável, você pode indicar, e ela pode ser guiada pelo eco, principalmente naqueles acometimentos de câmara direita, que o risco de perfuração é menor. Dos tumores benignos, como eu já falei, o rabidomioma e os fibromas, eles vão ser os mais frequentes na pediatria, e nos adultos, os mixomas, os fibroelastomas papilares e os lipomas. Também tem outros tipos de tumores, eu coloquei os mais frequentes. Os rabidomiomas, então, eles são os tumores mais frequentes na faixa etária pediátrica, principalmente nas crianças menores de um ano, eles geralmente são intramurais, são múltiplos, são bem circunscritos, bem delimitados, não são encapsulados e tem um aspecto esbranquiçado ou até mesmo cinzento. Eles têm grande associação com a esclerose tuberosa, então pacientes com esclerose tuberosa sempre precisam pesquisar, fazer um eco, ver se tem algum sinal tumoral nesse coração. Então, geralmente eles acometem ventrículos, então eles estão mais presentes nas paredes ventriculares e nas válvulas atroventriculares. É importante também lembrar que esses tumores, os rabidomiomas, eles geralmente regridem espontaneamente. Então, a gente só vai indicar uma cirurgia nos casos muito sintomáticos que levem a fazer algum tipo de complicação, no mais a gente vai acompanhar esses pacientes fazendo exames seriados. Geralmente, por conta desse acometimento da parede ventricular, eles podem levar a distúrbios do ritmo, como bloqueio cardíaco ou taquicardia ventricular. Os fibromas, eles são os segundos mais frequentes na faixa etária pediátrica e eles também têm um acometimento maior no músculo ventricular, principalmente nas câmaras esquerdas, no ventrículo esquerdo. Eles podem levar a grandes dimensões e por conta disso, normalmente eles não regridem espontaneamente, como é o caso dos rabidomiomas. Eles podem levar a quadros de insuficiência cardíaca, como dispineia, fadiga, arritmias ventriculares pela posição deles, com risco até de morte súbita, disfunção miocárdica e distúrbios de condução também pode acontecer. O diagnóstico é feito pelo ECO e pode ser complementado pela ressonância ou pela tomo. No tratamento, então, eles devem ser ressecados, principalmente quando eles são muito grandes, levando a sintomatologia, levando a algum tipo de complicação. Os teratomas, eles também são tumores que são frequentes na pediatria, mas eles, de uma maneira geral, são bastante raros. Eles têm uma origem embrionária, surgem dentro do pericárdio e eles têm esse tipo de acometimento intrapericárdico fetal e neonatal, que é importante para a gente. Eles são benignos, mas geralmente eles crescem muito rápido. Então, nos pacientes que forem dado esse diagnóstico de teratomas, a gente precisa ficar bastante de olho nesses pacientes, porque eles precisam de um acompanhamento muito próximo pelo risco de morte, tanto intraútero como após o nascimento, por conta desse crescimento rápido. Eles são localizados, geralmente, na região de reflexão pericárdica, próxima ali da aorta ascendente com apêndice atrial direito. O tratamento, ele requer, então, uma ressecção e a ressecção desses tumores, apesar de eles serem bastante grandes, terem esse crescimento, às vezes até parecido com sarcoma, mas eles têm um suprimento sanguíneo único e eles são bem encapsulados. Então, eles são até mais fáceis de serem ressecados. Algumas vezes até eles são ressecados intraútero. Agora, partindo para os mixomas, saindo mais da pediatria e indo para os adultos. Os mixomas, eles são muito frequentes nos adultos, né? Eles têm esse fator de crescimento endotelial vascular, que faz com que ele cresça, faz com que ele produza os vasos, né? Desses tumores, que eles consigam nutrir esses tumores. Eles são, geralmente, pedunculados e essa característica de serem pedunculados é bastante importante porque eles podem levar a êmbolos por conta dessa geometria do tumor. Eles têm essa consistência mais gelatinosa, pode ter uma superfície lisa ou friável. Eles podem variar bastante o tamanho, né? Entre 1 a 15 centímetros de diâmetro, pesando entre 15 a 180 gramas. A apresentação clínica, como eu falei, vai depender da localização, né? Geralmente são tumores que acometem átrios. E aí eles podem levar aquelas sintomatologias, como eu falei, né? Que é parecida com estenose mitral ou estenose tripúspide. 80% deles, como eu já comentei, eles originam no átrio esquerdo e a outra parte no átrio direito. Eles podem também levar sintomas constitucionais, como perda de peso e febre. O diagnóstico, o ecocardiograma, ele consegue diagnosticar pelo fato de acometer átrios. Ele fica mais fácil para a gente conseguir ver no eco. Essas são imagens dos mixomas. A gente vê aqui no transtorás com quatro câmaras a localização desse tumor no átrio esquerdo, né? Com esse formato, ele tem um formato mais encapsulado, mais homogêneo também. Ele está encostado assim na parede do septo, né? Nessa outra imagem seria um exemplo de um transe esofágico. Essa imagem também mostra a presença desse tumor no átrio esquerdo, nos quatro câmaras, a gente vê também num para external eixo longo. Nessa letra C, a gente consegue ver até uma projeção mais digitiforme, como eu falei. E aí, nesse caso, tem um risco maior de embolização. Precisa ficar de olho nesse paciente. No complexo de carne, aqui é um distúrbio hereditário, autossômico dominante, que eles podem levar a esse quadro de vários tumores, né? Que seriam através dos mixomas atriais ou extracardíacos, os chumannomas e vários outros tumores endócrinos. Geralmente, os indivíduos que são acometidos, né, por esse, como se fosse essa síndrome, né, hereditária, eles podem levar a normalidades de pigmentação, a presença de lentigos pigmentares, névos azuis na face, pescoço e tronco, e a ressecção é sempre necessária nesses pacientes. Os fibroelastomas papilares, eles são o segundo mais frequente em adultos. O que é de mais importante também desses tipos de tumores é que eles acometem principalmente válvulas. Eles são os que mais acometem válvulas. Geralmente, eles acometem mais o sexo masculino. Eles têm uma variação de tamanho, né, de 2 a 70 milímetros, mais a média de uns 9 milímetros. Geralmente, eles acometem mais válvula cardíaca e, geralmente, mais válvula do lado esquerdo. Mais frequente seria a válvula aórtica, seguido pela válvula mitral. E eles também, eles podem ser pedunculados, imóveis, e também têm um risco maior de embolização. Coloquei essa imagem pra gente ver que, geralmente, esses tumores, eles são bastante pedunculados, né. A gente consegue ver nessa foto que eles têm bastante pedunculos e aí o risco de embolização é muito alto. Das características clínicas, eles podem levar a AVC por conta de embolização, angina, infarto no miocárdico, morte súbita. Alguns também podem ser assintomáticos. E, com relação ao tratamento, alguns indivíduos vão para um acompanhamento clínico e algumas pessoas indicam cirurgia sempre, pelo risco de embolização. Porém, assim, as indicações cirúrgicas desses tipos de tumores, geralmente, é quando já há um evento embólico ou algum tipo de complicação, como através de oclusão do ósseo da coronária, por exemplo. Ou, então, naqueles tumores que já são muito grandes, imóveis, com um tamanho acima de um centímetro. Geralmente, é indicado a cirurgia. Os lipomas, eles são tumores benignos, são tumores de células gordurosas. Geralmente, eles acometem a região subendocárdica e, menos frequentemente, a região miocárdica e subepicárdica. Eles variam de tamanho, mas, geralmente, tem um tamanho pequeno. Eles podem levar a arritmias, a bloqueio de condução e morte, por conta desse acometimento da região subendocárdica. Para o diagnóstico, eles podem ser dados através de eco-ressonância ou, muitas vezes, até através de radiografia de tórax. E o tratamento é, realmente, a ressecção tumoral. E, aqui, eu coloquei essa imagem para a gente ver. Essa setinha, essa ponta da seta, demonstra a delimitação do ventrículo esquerdo. E essa segunda seta seria a delimitação do tumor, que a gente consegue ver melhor nessa imagem em perfil, né? Que está bem delimitado, como se fosse, assim, um círculo. E, aqui, seria o lipoma, também, diagnosticado através de uma tomografia, que é aquele, né? Pegando mais região posterior, levando, inclusive, até um acometimento aqui do esôfago, né? Ele consegue comprimir o esôfago, também. Existem alguns tumores que eles têm essa classificação de poder ser benigno ou maligno. E, aí, lembrar sempre dos tumores neuroendócrinos. Geralmente, eles não acometem região torácica, né? Mas, alguns deles, sim. Então, aqueles que são hormonalmente inativos, geralmente, eles acometem pericártico. E, aqueles que são hormonalmente ativos, que seriam os felcomocitomas, né? Que liberam as catecolaminas. Eles acometem outras partes do tórax. Eles podem levar, então, como sintomatologia, aqueles que são hormonalmente inativos, eles podem levar a compressão cardíaca ou até mesmo a tamponamento. E, aqueles que são hormonalmente ativos, eles podem levar aquele quadro de cefaleia, sudorese, tachocardia, hipertensão, como decorrência da produção dessas catecolaminas. O diagnóstico pode ser feito por ecocardiograma ou por ressonância. E, aqui, eles sempre vão requerer uma angiografia coronária antes da ressecção desse tumor. Todos esses tumores, eles requerem ressecção. E, esses tumores para gangliomas, eles são bastante difíceis de ressecar pelo acometimento dele na vasculatura cardíaca. Então, eles são um dos mais difíceis para ressecar. O mesotelioma, a gente conhece ele porque, geralmente, acomete pleura. Quando eles acometem pericárdio, eles são malignos. E, eles podem acometer, também, o noatro ventricular. E, eles têm um prognóstico mais benigno quando acomete o noatro ventricular. Eles podem levar a uma clínica de tamponamento. Algumas vezes, a gente até consegue dar um diagnóstico citológico através da pericardio sem tese. E, eles requerem, também, diagnóstico através do eco, da tomografia, ressonância e, algumas vezes, até na radiografia de tórax. Também é um tumor que requer ressecção. Já, com relação aos tumores malignos, e aqui, sempre lembrar dos sarcomas, que são os principais. Todos os tipos de sarcomas, eles já foram relatados no coração. A apresentação clínica vai ser determinada de acordo com a localização desse tumor, também. E, aqui, também, a gente vai lançar a mão do ecocardiograma, da ressonância, né? Da tomografia computadorizada. Os tipos de sarcomas, existem vários. O que é mais frequente seria os rabdomiosarcomas, mas os outros sarcomas também. Eles podem acometer a região cardíaca. O prognóstico é muito ruim. Algumas vezes, até esses tumores conseguem ser ressecados, mas eles recorrem muito, porque eles proliferam rapidamente, eles infiltram muito o miocárdio. Eles podem levar a metástase e a distância, então, são tumores de prognóstico muito ruim. A sobrevida média é de 6 a 12 meses. Pode ser tentada a ressecção completa, né? Apesar de que, algumas vezes, recorre, mesmo assim. E, alguns serviços utilizam a quimioterapia neoadjuvante e adjuvante, mas ainda não se tem totalmente certeza se, realmente, há um benefício em utilizar ou não. Com relação aos tumores cardíacos secundários, eles são até mais frequentes do que os primários, mas eles ainda são raros também. Lembrar que, na pediatria, um dos principais tumores que podem levar a metástase cardíaca é o tumor de Vilmes, né? Através da veia cava inferior. Mas eles podem ter o envolvimento de metástases hematogênicas ou através de invasão direta do mediachino pela proximidade ou através de crescimento do tumor na veia cava com extensão para o ato direito, como é o caso do tumor de Vilmes. Os tumores primários, então, que são mais correlacionados com essas metástases seriam os melanomas malignos de tumores sólidos. Tem vários, mas principalmente o câncer de pulmão, câncer de mama, o carcinoma renal, o carcinoma hepato celular, dos tumores que são hematológicos. A leucemia e o linfoma também podem levar a metástases cardíacas. E aqui, quando que eu devo pensar, né? Geralmente são pacientes que já têm um diagnóstico de câncer e que eles evoluem com um derrame pericárdico ou com sintomas novos, como um sopro cardíaco novo, como uma alteração no eletrocardiograma que não existia, uma arritmia, uma cardiomegalia na radiografia de Tóris que pode sugerir um derrame pericárdico, é quando a gente deve pensar em metástase cardíaca. E o diagnóstico também pode ser feito pelo eco, pela ressonância magnética, pelo PET scan e o prognóstico também é um prognóstico muito ruim. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer essa aula e obrigada a todos pela atenção.